Encerro o Diversidade de hoje com a participação de Jorge Ribas no Sarau de Janeiro, que aconteceu no Largo da Boemia, em Campina Grande. Grande Jorge Ribas, até amanhã. Sou louco, cheio de esperanças, cheio de amores perdidos, desejos incondidos. Sou livre, cheio de celas e janelas, e a minha liberdade assim se esvai. Sou um mundo aberto pra felicidade, que está latente nas minhas ilusões. Sou um livro aberto pro infinito, que se alterna entre a dor e o prazer. Sim, ainda assim, insisto em te ver na certeza das realidades que renovam as esperanças. Posso tocar o sol, mas ainda estou longe de compreender o sentimento humano. Sou um livro aberto pro infinito, que se alterna entre a dor e o prazer. Sou um mundo aberto pra felicidade, que está latente, que está latente nas minhas ilusões. Sim, ainda assim, insisto em te ver na certeza das realidades que renovam as esperanças. Posso tocar o sol, mas ainda estou longe de compreender o sentimento humano. Um, dois, três. Um, dois, três.